Olá, o meu nome é Veridiana, consultora de venda da Cristais de Gramado, exclusiva e pioneira na Rio Grande do Sul. Hoje estarei apresentando a vocês nosso cubo de cristal, gravação em 3D, onde eternizamos o seu momento e de sua família em tempo real. Venham nos visitar ou acesse nosso site. Legenda por Sônia Ruberti